No PMI de hoje, foram exibidas imagens do nosso programa Oeste Sem Filtro. O senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos de Minas Gerais, mostrou o trecho de uma reportagem na qual recuperamos as falas do ministro da Justiça, Flávio Dino, com as críticas às urnas eletrônicas. Aonde que é crime você querer um voto impresso? Aonde que é crime você querer que melhore as eleições? Cleitinho, você achou que a eleição do ano passado teve algo? Não teve nada, eu ganhei a eleição, não sou hipócrita nem demagógico. Mas qual que é o problema de melhorar, ter mais segurança? É a mesma coisa quando eu vou comprar um carro pra mim, ter um carro mais barato e um carro mais caro. Eu pego, vou investir, vou querer um carro mais caro aqui que tem airbag. Então qual que é o problema? Aí eu queria acabar com essa brigaiada que tá de centro, de esquerda e de direita. E por favor, câmera-me, mostra esse vídeo pra mim, por favor. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, do que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação? Ana, tá aí então um trecho de Oeste Sem Filtro, que foi exibido hoje na CPMI, desse quadro. Oeste, a internet não perdoa, que nós tanto gostamos aqui. Quero a sua impressão aí do depoimento de Anderson Torres hoje na CPMI, Ana. Bom, vou começar por esse vídeo, né? Eu também assisti boa parte do dia de hoje. E não é só o Flávio Dino, né? No nosso quadro a gente sempre mostra aqui o próprio Carlos Lupe, presidente do PDT, a gente mostra a Simone Tebet também, falando aquele, aquele voto, será que o meu voto realmente é aquele que eu coloquei na urna eletrônica? Nós temos também esse vídeo, nós temos o PSDB também, falando, ou seja, virou o crime a partir do momento que o povo começou a discutir. Lembrando que o voto, a cédula de papel, a segunda camada aí de segurança, foi aprovada no Congresso há uns anos. E o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional, mais uma vez colocando o dedo ali numa prerrogativa do Legislativo. hoje, a gente viu exatamente para o que está sendo colocado na CPMI como um cenário do governo. É uma CPMI para tentar colocar as narrativas que eles estão encampando aí já há muito tempo. Desde o ano passado, né? De golpistas e depois do 8 de janeiro, né? Mais ainda, o dia da infâmia, etc. Agora, Paula, eu fiquei absolutamente chocada, chocada, a palavra é essa, com o despreparo e o nível da Elisiane Gama. Impressionante o despreparo intelectual, o despreparo político, o despreparo sequer com uma boa educação, a maneira como ela se dirige às pessoas. É impressionante o nível de políticos que ainda nós temos no nosso Congresso. Ficou muito claro que Anderson Torres está sendo perseguido porque era um ministro do presidente Bolsonaro. Simples assim. tanto que... Tanto que... E aí